Olá pessoal, eu estou aqui para trazer algumas dicas para você. Como utilizar o material do Educar em Casa? Muitas pessoas me procuram, mandam e-mail com dúvidas, eu às vezes no WhatsApp eu respondo também. Aí eu pensei, então vou dar algumas dicas. Olha, em relação ao uso das videoaulas. As nossas videoaulas são muito interessantes, ótimas, como vocês já viram. Não é porque eu acho que é um material feito assim, simplesmente por pessoas que nós escolhemos, porque tem uma dedicação, uma organização didática que realmente auxilia a quem está estudando, principalmente quem está na educação domiciliar. Mas é importante que no uso da videoaula, você, principalmente para crianças que estão do primeiro ao quinto ano, haja uma repetição. Você catequizar, você repetir. Então você pode fatiar. Então uma videoaula de português, você pode dividi-la em duas, três vezes, aquela mesma videoaula. Até porque às vezes uma videoaula tem muita informação. Então o que é que você faz? Você vai dividindo, você faz um cronograma, uma organização de horário, de dias, para que você possa utilizar essa videoaula de forma muito produtiva. E em relação às atividades, se você não puder imprimir, você pode reescrevê-la no caderno. Então você fala assim, ah, mas eu não vou imprimir tanta atividade. Sim, mas você pode observar. Então, em relação à nossa sequência didática, ela é fantástica. Você vai ter uma forma dinâmica, diferente, de aplicar aquele conteúdo para o seu filho. Então observe os passo a passo da nossa sequência didática. E não precisa aplicar o passo a passo todo de uma vez. Você aplica um passo hoje, outro, amanhã. Mas é necessário que antes da criança, o jovem, o adolescente utilizar o material, que você se aproprie, que você dê uma olhada, seja você o pai, o tutor, o professor, para que as aulas fiquem assim de forma muito enriquecedoras. Porque agora na nossa modalidade também, além do material que nós oferecemos, que você pode fazer também avaliações com gabarito, vai ter outros materiais também de domínio público que vocês vão ter acesso. Vocês vão poder baixar livros, vão poder baixar materiais que vai também fortalecer e que vai organizar melhor os seus momentos de estudo. Fica aí a nossa dica. Até a próxima!